Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 123 processos da pauta número 002-23. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandi, também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo e balancetes. O advogado Leonardo Batista realizou a sustentação oral em processo que tratou da lei que fixou os subsídios dos agentes políticos para o quadriênio de 2021 a 2024 em Bela Vista de Goiás. O advogado Renan César de Carvalho, em sustentação oral, tratou do processo que considerou irregular as contas de gestão do Poder Legislativo do município de São Miguel do Passa 4 de 2021. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.